Dá tristeza você ficar no meio da roça e você ver um trem desse aqui ó, o sol derretendo tudo ó, olha bem, uma área dessa aqui com uma produção boa, expectativa muito ótima, olha bem, entendeu, tá tomando um regaço danado, infelizmente nós não podemos fazer nada né, entendeu, e aqui tá minha dívida ó, olha minha dívida aqui ó, como é que eu pago essa calóia com um café desse jeito hein? Entendeu, aí vem Michel Temer e faz eu botar isso aqui ainda ó, pra me fuder mais ainda, pra vir do agricultor cansado, é isso aí gente, é um pouco da história nossa aqui, é isso aí ó, perca, e o governo não faz nada pra resolver nada né, só quer saber de meter o ferro no pequeno, entendeu, é isso aí meu parceiro, tenha um bom dia a todos aí, valeu, forte abraço, entendeu, aí você vem mais uma galha aqui, olha bem, o que que é efeitos solares ó e aí e aí Obrigado.